A Eliane Costa perguntou, oi pai, oi Eliane, a chefe, que eu já lá abençoe, pode fazer firmeza para Exumirim dentro de casa? Bom, aqui a gente tem cursos e cursos só sobre isso, mas vamos recortar isso e fazer com que as pessoas entendam o que está querendo aqui como resposta, o que está perguntando, qual o contexto e a resposta correta, tá? Eu poderia simplesmente responder, sim, pode e acrescentaria, deve, para mim, todo, todo médium, de cambone a tabaqueiro, que eu chamo de ogã, consulta, passe em desenvolvimento, tem que ter em casa uma tronqueira e a firmeza de anjo de guarda. Todos os meus filhos de santo, todos os médiums do fábrica de médiums, que é o meu desenvolvimento mediúnico, possuem. Ponto, no meu método é assim, legal? Seu pai de santo diz que não, ele está certo e eu estou errado, respeita as regras da tua casa, certo? Agora vamos falar, beleza, mas não entendi, como assim? Onde? Como? Quando? Então vamos lá. Todo médium, médium de umbanda, né? Tem que ter uma tronqueira. O que é uma tronqueira? Tronqueira, para o método montanhense, que é aquilo que eu faço, é o meu método, tá? É um local de culto à esquerda. Só isso. Não aderto, tronqueira é não sei o quê. Tá, eu estou dando a definição do pai aderto, beleza? Se é ou não é, você vai de acordo com a tua vertente, tá? O teu trabalho. Ponto, tudo bem, você está certo, não tem problema nenhum. Para mim, eu trato tronqueira como local de culto à esquerda. Bom, a tronqueira na sua casa pode ser um cantinho que você usa na tua casa, para sempre que tiver ritual e de ou com prioridade, toda segunda-feira, que é dia de Exu. Pelo menos, acender uma vela. Que cor? Pode ser branca, se você tem dúvida. Copão de cachaça. E o charuto. No mínimo, isso aqui já é uma tronqueira para mim. Por quê? O local de culto à esquerda. Não precisa nem ser fixo. Mas tem que ter todos os médios no local de culto à esquerda. Ah, é dessa. Achei mó zoado. Pé. Tá. Eu também. Por isso que eu tenho a casinha de Exu, que eu chamo de tronqueira, que é o local de culto à esquerda. Eu uno todas essas informações. Tem um local, só que faz tudo. Lá no Mercado Livre, tem umas de ferro. Aí tem um tridentinho, decoradinho, uma portinha aqui, assim, bonitinho. Abrindo essa portinha, lá dentro você consegue colocar imagem, você consegue colocar quartinha, você consegue colocar vela, você consegue... A padeja não vai conseguir. Mas ali é o local de culto à esquerda. Você pode fazer uma imagem... Uma imagem é difícil, né? Mas uma quartinha, uma vela, o copo e o charuto, para toda a sua esquerda. Não tem problema. Agora, se você quiser fazer para todos, você pode fazer... Uma vela branca... Sete dias... Para todos... Mais imagem... Mais quartinha... Mais copo... Mais bebida... Para todos... Mais fumo, né? Quer dizer, para cada um, né? Para todos quer dizer cada um, para ficar mais claro. Para cada. Consegue compreender? Adérito, eu quero fazer um para cada. Então você pega bebida, pega fumo, pega tal, 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 tal. E lá no seu local de culto à esquerda, que eu chamo de tronqueira, na sua casa... Você vai colocar um desses para cada. E você coloca uma vela de sete dias para todos. E está feito. Adérito, eu vou colocar uma para o meu marido, uma para o meu filho, uma para... Você não é mãe de santo deles, primeiro. Você vai fazer o teu e vai estender para os outros. Não, Adérito, meu marido também é médium e aqui a gente frequenta o mesmo terreiro, a gente faz em casa. Eu sou teu aluno. Então se você é meu aluno, você já fez as minhas aulas, você já sabe o que é. Não precisa estar aqui. Mas vamos dizer que você tem essa dúvida e não é meu aluno. Então você vai fazer marido e mulher, certo? Você pode colocar uma vela para todos, o seu e o dele, ou você pode colocar uma vela para cada, que eu já acho mais legal. Imagem. Assim, imagem individual, certo? Vai colocar para cada também. Agora, o padê, aí sim você pode oferecer um para todos. Beleza? Tem que ver também o seu poder econômico, tá? O mar não está para peixe, a vela está cara para caçamba e você vai definir o que é possível na tua casa. Antes eu tinha, para cada lugar do meu congá, cada patamar, cada lugarzinho de orixá, eu colocava uma vela de sete dias por semana, para cada um. Veio a pandemia, agora também os preços dispararam. Um só para Oxalá e um para cada assentamento ali que está dentro da tronqueira. E o resto é vela palito no dia da gira e durante a semana, nas minhas orações e nos meus cuidados. Tudo bem? Obrigado, Eliane. Valeu e vamos para a nossa próxima pergunta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto